Assim não se pode provar o vestido. Anda a ver, mudou! Não, menina, é o rio Douro que sempre esteve ali. É um homem. Um homem? Sim, é esta a distância. Um homem faria o efeito a um alfinete. Está realmente turvo o rio, inubulado o dia. Não consigo ver bem, mas parece-me... Um barco. Um barco à deriva. Deve ser. Ah, já vejo. É o barco de passageiros que leva a gente para as termas. Despara-te. Vou-me casar e nem sequer gosto de ele. Oh, menina, mas que despropósito. Lembra-se de dizer cada coisa? Vale-a-nos, Deus. Vale-a-nos, Nossa Senhora. Marina distraiu-a com as perguntas que lhe fazia e depois, Branca, veio ajudá-la a vestir, trazendo a costureira o judito como se fosse uma portadora de ofertas. Isso, uma coisa azul para me dar sorte. Outra, outra coisa azul para dar sorte. Nunca é demais. Tem que ver sapatos azuis que uma menina cria. Azul, muito azul para dar sorte. Tira um barco de garraf. Tira um barco de garraf. Tira um barco de garraf. Tira uma poeta.